Ai aze com um grande Tecno Punk motherfuckers a bater Mete uma cera debaixo da língua, é a noite inteira Bom, bora pegar numa garrafinha só na Kells, né? E já vi que vai ter música aqui de transe para um Catarina. Que bobageira que tu tens. Ai a Zé, ai a Zé, é a noite inteira. Xenipa 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 Xenip Seveta... Seve ir e das Seveta... Debita... Seveta.. Seveta... Seveta... Haaa! Que bem que eu estou e já estou daqui com voces e r teşekkür fazeres? Muito obrigado